3, 2, 1, 1 Que é chico, o que é meia, e tal Uma boa leitada para todos os meditadores que estão assistindo no extracampo Gostou? De la pronuncia? Perfeita De novo? Perfecita Eu gostei de estar contando inglês Você viu o programa outro? Sim Você quer que eu conte de novo? Que eu treinei também, eu sei falar outdoor Hot Dog The Book on the Table Agora, eu não aprendi a contar Como que é? 1, 2, 3, 5, 5 Poxa vida A preparação do Ronaldo Fenômeno Essa é a última parte O último capítulo E aí, a partir da semana que vem Vamos ao Vila Nova, ao Goiás Vamos percorrer também uma pista de atletismo Que? Ele vai correr? Aquele gordinho O fim da primeira edição Da preparação do Ronaldo Fenômeno Agora no Extracampo Eu sou o rei da pelada Não vou vacilar Vou chegar a dura entrada de sola Nessa gata Se eu pegar é gol de placa Tá no papo É um a zero pra mim E quando me... E aí, Fenômeno, deu certo? Hã? Ó Tô querendo andar de outro veículo agora Qual? Samu, pela mãe de amor Balão de oxigênio Eu sou o rei da pelada e não soro qualquer coisa E assim, pedalando e driblando Eu vou sem ter medo de errar Enfim, esse é o meu jeito Boleiro na arte de amar É gol! Nesse jogo do amor Eu sou craque Porque eu não vou É gol! É tristeza de um lado E a bola do outro é gol E assim, pedalando e driblando Eu vou sem ter medo de errar Enfim, esse é o meu jeito Boleiro na arte de amar Pois é Essa é a preparação? É, esse é o fim da preparação É o momento mais light Parabéns à edição À nossa editora, à Thalitinha Parabéns, Thalito E aí? Vai preparar quantos anos a mais aí? Até você não toca uma preparação também, não? Eu sou o melhor jogador Quando eu pego na pelota Então quando eu estou lá Estou quase sendo o jogador Participação da galera na tela do extracampo Ninguém entende o que o Tevez fala Como não? Quer ler? Não, eu não sei ler Lucas Silva, do Setor Novo Horizonte Olá, galera Gostaria, se possível, de participar do quadro Terrão Pois sou um talento que os empresários ainda não descobriram Abraço a todos e mande um abraço para o Nivaldo Carvalho Ele acessou o pratiquemaisesportes.com.br Grande abraço para você, Lucas E pode participar do quadro Terrão Toma um banho antes, né? Bem sujo de Terrão aí Vai ficar meio ruim É o quadro, Tevez O que que tem no quadro? Você nunca participou do quadro? Não, do que? Do Terrão? É Não, ultimamente em Goiânia, lá lama Não, sobe muito, maluco E pode participar Você manda o seu e-mail com fotos, dados e os vídeos Para o pratiquemaisesportes.com Depois do intervalo, tem mais uma edição do quadro Terrão Você que acessou e participou hoje O Demolidores Futebol Clube aqui no Terrão E também a galera esperta e boa de futebol lá do Conjunto Vera Cruz Saída para a Trindade Após o intervalo, te aguardo De volta aqui no Extracampo nesta quinta-feira Quinta-feira É um monte de feira, né, maluco? Comer pastel Então, e abraço é para quem? Sim Posso mandar o meu primeiro? Sim Posso? Grande abraço para o repórter Wendel Pasqueto Que da OCG TV Gente boa Vai a Nápoles hoje Grande abraço ao repórter Wendel Pasqueto Companheiro E um grande abraço também Para todos lá no Jardim Curitiba 3 Acompanhando o Extracampo O Fenômeno Que? Um abraço para o Papa Terra Sim Um abraço para o Papa Terra O Fenômeno pediu para mandar Slice, isso está acabado Um abraço para Paga, eu, né, aqui Quer dizer, né Comprou um Comprou De lá, sei lá O que? Para, eu Não, não Não, não Por que não? Vem aí o quadro Terrão Para você que acessa O pratiquemmaisesportes Arroba gmail.com Você participa Você que tem um futebol de bairro Futsal É, só site Campo sintético Grama sintético Golzinho Pasquete É, a galera não fala Terrão mais não Fala sai, bro É, que é mais chique E a galera lá do Vera Cruz O Diego mandou este vídeo aqui para a gente Pode rodar Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu acho que é. Ou não? Outra vez. Pois é. No campo. É sintético isso aqui, Feinão, ou Treves? Eu acho que é. Não tá com carpete, né? Ah, eu te chamei de Feinão, meu Treves? Pois é, eu tô compreendendo também. Pois é. E o time do Demolidor Futebol Clube mandou uma participação e fez um desafio na tela pra você. Olha só, o Demolidor parabeniza toda a equipe do Extracampo pelo excelente programa. Essa equipe qualificada está elevando o nome da OCGTV e do programa lá em cima. Rumo ao primeiro lugar, o Demolidor faz o convite para um jogo entre o Demolidor Futebol Clube versus a equipe Extracampo. São bons de bola, igual são bons como jornalistas? Ponto de interrogação. Queremos ver em... Fica aí o convite. Abraços. Grande abraço ao Gilson, que sempre participa no Twitter, ao Diego e toda a equipe do Demolidor Futebol Clube. E aqui é a camisa. Fala, Treves. Fala que não é a camisa do Demolidor, não. Não, essa aqui é a camisa, tá vendo aqui, meu amigo Sidney, do time da OCGTV. Camisa 3. Quem será o nosso beck pro jogo? Tá topado o desafio, hein? Tá topado o desafio. A equipe não do Extracampo e sim da OCGTV vai ao Jardim Guanabara pra encarar o Demolidor Futebol Clube. Até mesmo aqui. Quem vai ser o beck? O Sidney? Pode ser. Eu queria o Rafael Borges, o jornalista do TJ Goiás. Será que joga? Dois metros e dez de altura. Será que joga? A altura tem. Tem, né? Será que joga? Quem é o goleiro? Ah, joga o goleiro... É, jo. Não? Quem é o nosso matador atacante, o Andrésinho? Andrésinho. O nosso meia de ligação. Meia? De ligação podia ser o telefone, né, Andrésinho? É, podia ser o pessoal do Marcos lá, né? O Extracampo está terminando, a gente volta amanhã, 1h45, 7h15 da noite, tem o Mais Esporte, segunda edição, apresentação do Rafael Vasconcelos, as opiniões do irreverente Nivaldo Carvalho, do estudioso Daniel Santana, do mais sensato Evandro Gomes e do craque da comunicação André Isaac, as reportagens de Rafael Bessa, Paulo Vitor e Wendel Pasqueta. Um grande abraço, a volta amanhã, 1h45. Tchau. Tchau, Travis. E eu acho que eu vou jogar também. Será que cabe em mim? Já tenta aí, Bichinho, mas eu... Se eu arranjar, a gente tem a bola, quando é isso?